Manu, eu tô na banca mais cheirosa da feira, que é a banca dos temperos e também a banca que pode melhorar o seu relacionamento. Aham, sim, por quê? Temos aqui alguns temperos, como por exemplo, o tempero conquista sogra. Quem não quer conquistar a sogrona, né gente, pra fazer as morais aí em casa, pra não ter problema, dor de cabeça? Temos tempero conquista sogra. Também temos tempero pega mulher. Ou seja, tem de tudo aqui um pouco. Vem aqui a Nandara, nome lindo, que é dona aqui da banca. Vem cá, o pessoal compra isso aqui com essa pretensão mesmo, essa é a intenção? É, sempre a intenção, né? Conquistar a sogra. E aí, quanto que custa aqui pra gente colocar isso aqui no temperinho, no arroz, no feijão, pra conquistar a sogra ou também pra conquistar aí o boy ou a girl, como dizem? Fica custando 8 reais o copo, 200 ml. E você vende bastante? Como é que é? O pessoal procura bastante? Aqui tem várias outras coisas, inclusive, Manu, ó, a gente tem um tempero aqui, já já o nosso cenografista João Roberto vai mostrar pra gente. Tempero é do Guedes, aham, temos também, porque a gente é famoso, é chique. Temos até um tempero nosso também, nosso chefe aqui da Record. O pessoal procura bastante, Nandara? Procura sim, sai bastante. Esse do Guedes, o que que tem aqui na composição? Ele é alho, cebola, tomate, pimentão, cheiro verde e cenoura, tudo desidratado. E aí dá pra colocar no quê? Dá pra colocar no arroz, ele é bem genérico, ele dá pra colocar em bastante coisa. Agora o Conquista Sogra tem o quê na composição? Ele tem alho, cebola, tomate, pimentão, cheiro verde e um limãozinho, um salzinho com limão. Dá pra fazer no peixe, no porco também, no frango. Obrigada, viu, pela sua participação. É isso, Manu, a barraca cheirosa e também boa para os relacionamentos. Quem sabe você aí quer conquistar alguém aí, né, colocando um temperinho diferente na sua comida. E eu vou correr já, ó, pra encerrar minha participação, numa banca também deliciosa que tá cheirando de longe. Que é essa daqui, ó, do biscoito frito. Bom dia, tudo bem? Fritinho na hora, né? Frito na hora. Como é que é o nome do senhor? Nelson. Nelson, tá gostoso, Nelson, esse biscoito? É o veinho do biscoito. Você não é veinho, não. É verdade, senhor. 7 e 2. Não, tá jovem, né, Manu? Manu, ó, hum, eu não vou vontade, eu vou matar a Camila. Delícia, Manu. Aham, hum, aham. Maravilhoso. Ó, ela passa a vontade na gente, come, gente, isso aí come, você não acredita, o shape dela não muda em nada. Ela pode comer 3 quilos por dia, não muda em nada. Olha lá, comendo biscoitinho frito ao vivo, quentinho, gente. Eu gosto de biscoito frito assim, ó, sabe quando você tem até que puxar o ar? Uma vezinha do ventinho pra dar uma melhorada, tipo isso. Obrigada, meu amor, adorei. Fiquei curioso com aqueles temperos lá, viu? Achei aqueles homens no mínimo curiosos, viu?